Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Auto Garage Brasil. Eu sou a Raquel. E eu sou o Gustavo, para quem já conhece. E hoje nós vamos falar do nosso projetinho, Honda Fit. Mas antes disso, roda a vinheta aí. Então, esse é o novo forma do nosso canal. Esse canal já teve vários nomes, na verdade. E agora está como Auto Garage Brasil. Muitos de vocês não conhecem, então sejam bem-vindos. E hoje nós vamos contar a nossa história, um pouquinho da nossa história. De como nós nos conhecemos e por que esse canal vai mudar dessa forma. Tem um mosquito aqui voando. Então, como vocês sabem, muitas pessoas sabem. Eu morava nos Estados Unidos, até um mês atrás. E há cerca de um ano e meio, mais ou menos. Um ano e pouquinho atrás. Um ano e um mês, mais ou menos. Eu conheci a Raquel. A gente se conheceu pela internet, através do Facebook. Aí a gente começou a namorar à distância, virtualmente. Sim. Durante esse ano e pouquinho. E aí decidimos modificar o canal. É, mas a nossa vida, na verdade. Nossa vida toda, né? Eu resolvi voltar para o Brasil, nós alugamos essa casa. E acabamos nos mudando, né? E essa aqui é a Raquel, para quem não conhece. Né? Eu sou professora de maquiagem. Nada a ver com carro, mas eu sou apaixonada por carro. Eu morei no Japão seis anos, né? E foi lá que a minha paixão por carro ganhou vida. Ela morou bem na época do Tânia. Então, assim que começou o Tânia. Eu não sei se foi bem que começou, né? Mas aqui no Brasil foi. Foi em 2001, né? Sim. Eu sou foi. Então, lembra de Velas Furiosos 1? Esses carros modificados, drift, um monte de coisa. E a Raquel estava no Japão, que é onde foi a febre, né? Sim. E o pessoal lá, nossa, imagina os carros super legais. Carros bem trabalhados. Bem modificados. Bem modificados. O pessoal gosta muito de carro lá. Não só brasileiro, mas japonês também gosta de carro rebaixado. Carro esportivo, né? E eu estava lá no meio, onde tinha evento de carro, onde tinha apresentação de carro, eu estava lá, curiando, né? E aí eu conheci o Gustavo. O Gustavo gosta de carro junto com o quadradão. A gente se conheceu nessa época, né? A gente se conheceu agora, né? A Raquel morou seis anos lá, voltou para o Brasil. E aqui ela está desde... 2009. Então, ela voltou para o Brasil em 2009. E desde então ela mora aqui. Não aqui, ela morava em Osasco, né? A gente agora mora no interior de São Paulo, perto de Campinas. É uma cidade bem pequenininha. E a gente se conheceu. Está suando? Não, está calor mesmo. O sol estava derretendo. A gente está quente aqui, a gente está embaixo do sol. Então é isso. Então, o nosso canal resolveu mudar, né? Na verdade, era o meu canal, que agora é nosso. Agora nós mudamos tudo. E é tanto o meu quanto o dela. E vamos trabalhar juntos, né? A gente vai começar com o Honda Fit, que o carro... Ele já era meu, né? Eu comprei ele há mais ou menos uns quatro, cinco anos atrás. E eu trabalhei com o carro por algum tempo. Eu fiz Uber com ele. Fiz mais ou menos um ano de Uber. E acabou judiando um pouquinho do carro, né? Não mecânica. A mecânica dele está perfeita. Mas lataria, alguns desgastes do carro também. A gente precisa melhorar. E como vamos vender o carro, resolvemos começar o projeto com ele. E vocês vão ver a imagem do carro como está agora. Eu fiz umas cenas do carro. Então acompanha aí e vê como é que está o estado atual do carro. E é assim nós vamos ver. 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 Ela falou que não queima essa cor, é que ela vai mudar. Então nós vamos ver. E é assim 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 nós vamos ver.